Hoje é dia de Leão, galera! Hoje é quarta-feira, dia 13 de abril, e é dia do Vitória entrar em campo pela Copa do Brasil, é isso mesmo. Lá em Boa Vista, é Roraima, contra o Náutico, equipe sem nenhuma expressão no cenário nacional, mas futebol é futebol, aí veio o Wagner Mancini pregando respeito, tudo é politicamente correto, tudo bonitinho, mas tem que chegar lá e arrebentar, pelo amor de Deus. O Vitória já está lá desde a madrugada de hoje, ontem aliás, desde a madrugada de ontem, fez o reconhecimento do gramado no local do jogo, apenas 1.500 ingressos colocados à disposição do torcedor, tanto do Vitória quanto do Náutico de Roraima, então você vê que é um local bastante acanhado. Mas a superioridade do Vitória, técnica, individual, do próprio treinador, de estrutura, tem um abismo enorme entre um e outro, mas futebol é futebol, vamos ver dentro de campo como se comporta a equipe do Vitória, mesmo porque tem um desfalque de alguns jogadores, você sabe que Ramon ficou em Salvador com aquela lesão no olho. Fernando Miguel no gol, José Welleson na lateral direita, a dupla de zaga, como acabei de falar, o VR3, o nosso Vitor Ramos junto com o Vinícius e o Diego Renan na esquerda. O meio campo com o Amaral, o William Farias, aí Arthur Maia deve ser o substituto de Leandro Domingues, e Wander ontem estava sentindo algumas dores musculares, enfim, vamos aguardar para ver se vai dar Wander, Marinho ali, e o próprio Robert, quem sabe o garoto Rafael vai ter alguma chance, enfim. O técnico Wagner Mancini não definiu isso não, disse que só momentos antes da partida é que vamos conhecer a escalação do Leão para o jogo de hoje. Muito bem, em relação ao VR3, ao caso e tudo, o STJD se pronunciou ontem, uma entrevista belíssima no Jornal à Tarde, em que o presidente disse que lá não existe mais nada contra o Vitória. O que tinha do Flamengo de Guanabê contra o Vitória já foi arquivado aqui, e ele não vê culpabilidade, mesmo que haja o erro do Vitória nesse caso, e seria um erro da própria CBF. Então ele não vê nenhum risco do Vitória ser punido amanhã ou depois pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o que é muito bom, dá mais tranquilidade ainda à nação rubro-negra. Nação é essa que tem um compromisso hoje, ó, quem puder, Val Barradão. Portões abertos, 5 da tarde, Copa do Brasil Sub-17, o Vitória enfrentando a equipe do Cruzeiro. Os meninos do Valnei Pichit, técnico do Vitória, têm de vencer bem a partida, é sempre bom e salutar vencer em casa para ir com mais tranquilidade para o jogo de volta. Lembrando que o Vitória é o atual campeão da Copa do Brasil Sub-17. Então você que puder, vá lá, porque os portões, repito, abertos, não vai ter cobrança de ingresso, e vamos dar uma força a essa meninada, essa gurizada, que é o presente na base e o futuro no profissional do Esporte Clube Vitória. Esportes Olímpicos, o Vitória vai muito bem, vôlei de praia, chegou aí no interior e arrebentou, foi pódio para tudo que é lado, primeiro, segundo colocados, todos os atletas do Esporte Clube Vitória. Amanda Inglês também no futebol e continua mandando ver, se preparando bastante para as próximas competições que ela vai participar. O basquete, você lembra, no NBB já foi eliminado no play-off pelo Mogi, mas um belíssimo trabalho, tanto de todos, da Universo, da Faculdade Universo, que tem essa parceria junto com o Vitória, o próprio treinador, o Regis Marrelli, todos os jogadores, foi uma bela campanha, e ano que vem eu acho que o Vitória vai vir bem mais forte para a Liga Nacional, o NBB, Novo Basquete Brasil. Então é isso, galera, hoje, 17 horas as informações, a gente vai tentar passar aí pelas nossas redes sociais e até postar algum vídeo aqui no YouTube do Sub-17, assim que acabar a partida. À noite tem vitória contra o Náutico de Roraima, e é o Leão em campo hoje, e a nossa torcida para que ocorra tudo bem. Você sabe que estamos aqui no oferecimento da Expel Elevadores, é só você ligar 3383-1165, falar com o meu amigo Marcelo Nascimento, se você quer revitalização de elevadores, modernização de elevadores, é com a Expel e o posto Barbalho, quer abastecer com qualidade num posto rubro-negro? Fá no posto Barbalho, sob a ladeira do arco, você chega lá e vai ser muito bem atendido, com certeza. Eu fico por aqui, meu caro Beto Cabeleiro, um abraço para você, grande rubro-negro lá da Transamérica, também ao amigo Toinho, o Marcelo aí da Machado Oliveira, para a Dau, que está aí com sua loja de material de construção, junto ali da Cadillacson, né? Então, essa família, o Marcelo Piu Piu lá em Aracaju, essa família toda bacana. E faça como eles, todos são inscritos aqui no canal do YouTube, o youtube.com.br sempre vitória, e recebem em primeira mão os nossos vídeos. Então, galera, eu volto amanhã. Grande abraço, fica com Deus.